Boa tarde a todos os deputados, deputadas, cumprimentar também toda a comissão que está na nossa assessoria e o público que acompanha a reunião desta comissão. Nós vamos dar início, então, à reunião da Comissão de Educação e Cultura, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno. É a nossa décima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da vigésima legislatura. Nós colocamos em votação e discussão as atas das seguintes reuniões, a nona reunião ordinária e a primeira reunião extraordinária. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação aprovada a ata por unanimidade. Nós temos aqui a presença do deputado Fernando Krelin, Marquito, Matheus Cadorim, deputado Oscar Gutz, representando a deputada Ana Campagnolo. Então, são esses os presentes? É isso? Então, temos quórum regimental. Deputado Mário Mota, eu farei a relatoria dele do PL 228-2024, de autoria do deputado Maurício Scudillac, que declara de utilidade pública a Associação Escúcia Scum de Balneário Camboriú e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Aparecer pela aprovação, eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste aprovado por unanimidade. Os dois PLs da deputada Campagnolo, o deputado Oscar para a relatoria. Ele está presente? Ele está com problema no sinal, deputada. Se a senhora puder... Está. Eu aguardo, então eu vou passando para frente, né? O Ivan está aqui conosco? Não? Então eu passo para o Fernando Krelin. Ok, presidente. Tem uma montoeira aqui. Relatório e voto ao projeto de lei 0424-2024, autoria deputada Ana Campagnolo, declarando de utilidade pública Associação Cultural Polonesa de Itaiópolis, e altera o anexo único da Lei nº 18.278, 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Sendo assim, voto pela aprovação dessa matéria, presidente. Projeto de lei 382-2023, perdão, 424 de 2024. 2024. Isso, 2024. De autoria da deputada Ana Campagnolo, relatoria do deputado Fernando pela aprovação. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifesta e aprovado por unanimidade. Relatório e voto ao projeto de lei 0190-2024, a autoria do deputado Neudir Sareta, declarando integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina, o filó taliã de Lajeado dos Pintos, do município de Concórdia, e altera o anexo 1º, anexo 1º da Lei nº 17.565, de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Diretamente ao voto, o projeto em seu cerne busca o reconhecimento da importância do filó taliã de Lajeado dos Pintos, de Concórdia, bem como nos aspectos culturais, históricos e turísticos envolvidos em sua realização e contribui para a preservação da identidade cultural das comunidades de descendência italiana do interior catarinense. Sendo assim, o voto é pela aprovação da matéria. Projeto de lei 190-2024, de autoria do deputado Neudir Sareta, que declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina, o filó taliã de Lajeado dos Pintos, no município de Concórdia. Sobre essa matéria, eu quero abrir a discussão apenas para deixar registrado. É uma matéria que a gente já discutiu muito, exaustivamente, na nossa comissão. Os deputados não têm divergência no mérito, mas, de uma forma geral, nós entendemos que, para proteger esse patrimônio, salvaguardar após aprovação nas comissões e, certamente, no plenário, que fique o registro, deputado Fernando Crelin, que a tramitação deve se dar em relação à Fundação Catarinense de Cultura para que, de fato, se siga o rito processual, metodológico para garantir a salvaguarda desse patrimônio. Senão, a gente acaba dando um título, mas que, na prática mesmo, ele não se efetiva. Quero fazer essa consideração. Feito isso, eu coloco ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado o projeto de lei 190-2024. Presidente, esse projeto agora é o 0068-2017, autoria do deputado Mauro de Nadal, é muito parecido com o projeto anterior, dispõe sobre o reconhecimento dos eventos de rodeio das provas a ele associadas, que especifica como manifestação cultural integrante do patrimônio cultural e material catarinense. Frente ao exposto, voto no âmbito dessa Comissão de Educação e Cultura, compara no inciso do artigo 78 e artigo 144, ambos do Rio Alesc, pela aprovação da matéria. PL 0068-2017, vale a mesma consideração que eu fiz ao PL anterior, a salvaguarda tem que passar pela Fundação Catarinense de Cultura. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado também o projeto de lei. Ambos, por favor, Projeto de lei 0425-2024, autoria deputada Ana Campagnolo, declarando utilidade pública o Casarão, Museu da Memória Regional de Itaiópolis, e altera o anexo único da lei 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual. Diretamente eu voto, voto pela aprovação, presidente. PL 425-2024, de autoria da deputada Campagnolo, que declara de utilidade pública o Casarão, Museu da Memória Regional de Itaiópolis. Parecer pela aprovação, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifesta, aprovado também por unanimidade. E o último projeto aqui de minha relatoria é o projeto de lei 0382-2023, autoria deputado Massoco, alterando o anexo único da lei 16.722-2015, que consolida as leis que conferem a denominação adjetiva aos municípios catarinenses, com a finalidade de denominar o município de Irani o berço do contestado. Entendo que a proposição em exame apresenta consonância com interesse público, você nasce e voto pela aprovação. PL 382-2023, de autoria do deputado Massoco, que altera o anexo único da lei 16.722-2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses, com a finalidade de denominar o município de Irani o berço do contestado. Abro para discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifesta e é aprovado por unanimidade. São esses, Fernando. Ok. Perfeito. Isso mesmo, presidente. Eu volto aqui aos PLs do deputado Marquito, que me foi solicitado a relatoria. PL 235-2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que altera o anexo 1 da lei nº 16.720-2015, para denominar Hemeroteca Digital Catarinense João Crisóstomo Paiva, projeto desenvolvido na Biblioteca Pública de Santa Catarina. Aparecer pela aprovação, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifesta, aprovado por unanimidade. Ainda, projeto de lei 510-2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que declara as benzedeiras como sendo integrantes do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina. Vale a mesma consideração dos projetos já relatados pelo deputado Fernando Trelin, no que se refere aos projetos de patrimônio cultural e material. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifesta e é aprovado por unanimidade. Os PLs do deputado Ivan, ele pediu para mim relatar, e o do Oscar, que seria da Ana também, é isso? Confere, né? Ok. Então, vamos lá. Deputada Ana Campagnolo, projeto de lei 355-2024, de autoria do deputado Ronei Weber, que declara de utilidade pública a andar associação de turismo de Treviso, concede no município de Treviso, Santa Catarina, e altera o anexo único da lei 18.278-2021, e consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Aparecer pela aprovação. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 455-2024, de autoria do deputado Camilo Martins, que declara de utilidade pública o Instituto Pedra Branca de Palhoça, e altera o anexo único da lei 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Eu coloco em discussão parecer pela aprovação. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade também. Deputado Ivan Nats, PL 345-2024, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, e declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da Escola Básica Municipal Professora Herondina Medeiros Zeferino de Florianópolis, e altera o anexo único da lei 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito... Deixa eu tomar uma água aqui. No âmbito do Estado de Santa Catarina. Parecer pela aprovação, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade. Ainda o PL do deputado Mário Mota é o PL 228? É isso? Tem outro PL? Tem o 345? Extra pauta? É isso? Ok. PL 228 de 2024, de autoria do deputado Maurício Scudillac. Esse eu já citei, né? Esse já foi. Certo? Esse já foi votado, né? Olhando aqui que vocês me mandaram um extra pauta. Esse não foi lido, né? 345? Esse é extra pauta? Mário Mota é extra pauta. Acho que não há problema de colocar extra pauta em deputados. Tudo bem? Estou vendo o Matheus aqui também. Obrigada. declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da Escola Básica Municipal. Ah, não. Mas essa já foi. Era do Ivan, né? Que eu relatei. Essa já foi, pessoal. Então, não é extra pauta. Já está aqui na pauta. De Floripa, né? É. Já foi a Zeperino. E estava na relatoria do Ivan Nats. Certo? a assessoria dá uma conferida ali. Então, eu vou fazer a relatoria dos nossos PLs. PL do 0020 de 2020 da autoria do deputado Altair Silva que institui no Estado de Santa Catarina a política estadual de incentivo à permanência dos jovens e adultos no meio rural por meio da qualificação da oferta educacional e adota outras providências. Não vou trazer aqui todo o histórico da tramitação, mas apenas me deter que a matéria cria uma política estadual com algumas diretrizes. A primeira diz respeito à ação conjunta entre os órgãos públicos em especial os ligados à educação com o intuito de oferecer aos jovens rurais uma formação integral adequada à sua realidade que lhes permita atuar como agricultores qualificados técnica e administrativamente dando-lhes ferramentas para que se tornem homens e mulheres em condições de exercer plenamente sua cidadania. Outras duas diretrizes da política estadual de incentivo à permanência de jovens e adultos no meio rural por meio da qualificação da oferta educacional são o estabelecimento de ações permanentes articuladas entre entes públicos privados de caráter comunitário e sociedade civil para fomentar no jovem rural o sentido de comunidade vivência grupal e desenvolvimento do espírito associativo bem como a melhoria da qualidade de vida de todos os agricultores por meio da aplicação de conhecimentos técnicos científicos associados ao conhecimento popular. A última diretriz da política refere-se ao desenvolvimento de práticas capazes de organizar o conjunto de ações e políticas públicas em diversas áreas como agricultura e saúde educação esporte lazer e cultura incentivando a permanência dos jovens no meio rural. A Secretaria de Estado da Educação se manifestou nos autos favorável à aprovação do projeto. O meu parecer pela aprovação eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir em deliberação quem concorda permaneça como está aprovado por unanimidade essa matéria. PL 358 de autoria do deputado Vicente Caropreso que declara de utilidade pública Associazione Associazione Internacional Previsane Nel Mondo Tem que trazer o Vicenzo aqui para fazer essa leitura Sessione de Chapecó e altera o anexo único da lei Então declaração de utilidade pública meu parecer é pela aprovação abro a discussão não havendo quem queira discutir em deliberação quem concorda permaneça como está aprovado por unanimidade PL 0061 de 2024 de autoria do deputado Fabiano da Luz que declara de utilidade pública estadual o Instituto Ocriatris e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021 parecer também pela aprovação da matéria coloco em discussão não havendo quem queira discutir em deliberação quem concorda permaneça como está aprovado por unanimidade por último PL 232 de 2024 de autoria do deputado Carlos Humberto que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola e Samba Mocidade Unidos do bairro de Blumenau e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021 meu parecer pela aprovação eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir em deliberação quem concorda permaneça como está aprovado então por unanimidade quem só na dúvida do PL extrapauta do Mário Mota temos ainda pedido do Mário Mota qual que é é o 426 deputado 426 tá bom eu parei a relatoria relatório e voto o projeto de lei 426 2024 sobre declaração de utilidade pública da associação orquestra Santa Terezinha do Menino Jesus de Tubarão altera o anexo único da lei que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública a autoria é o deputado Sorato relatoria deputado Mário Mota parecer aqui é pela aprovação do relatório e voto apresentado pelo deputado Tiago Zilli é isso? é isso né parecer pela aprovação eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifesta e aprovado por unanimidade acho que vencemos todas as pautas todos né é isso? eu quero agradecer ao deputado Matheus Cadorin deputado Fernando Kreling deputado Oscar que conseguiu entrar agora deputado Marquito e deputado Ivan entrou e caiu me mandou mensagem aqui mas a gente deu conta de fazer toda a relatoria tá bom? deixa eu falar obrigado presidente é isso? obrigado a vocês então meus queridos até terça-feira em Chapecó serão muito bem-vindos tá bom? grande abraço obrigada cerramos é isso?